Vai ser pra quem você aperta o mute. Pra quem você aperta o mute, pelo amor de Deus. A Nádia vai ganhar o troféu. Olha só, ontem aconteceu a prova de fogo. E ela foi vencida pelos crias. O WL disputou os poderes do Lampião com Radamés e com a Nádia. Eles tinham ajudantes. O Yuri ajudou o WL. E estão na baia Radamés, Nádia, Chay e André. O poder escolhido pelo público foi, multiplique por dois o total de votos recebidos por um peão. O César acusou a produção de fazer a prova pra favorecer os crias. Já que o WL e o Yuri brincam com a cesta de basquete todos os dias. Ó, eu queria falar. Nós vamos falar muito de César hoje. É inevitável. Ele é a bola da vez. Ele está ali nos trending topics da Fazenda, como diria Adriano Galisteu. Mas, eu acho que nesse caso, o César está delirando. O César, quando o jogo começou a inverter, quando começou a ficar claro que ele está ferrado, ele está buscando culpado em todos os campos. Sabe, parece político assim. Tudo é culpa dos outros. Agora não. Estão querendo me ferrar. Ele está meio paranóico. Ele está meio nádia das ideias. Porque a produção pensou numa prova... Para o W... É assim, ó. É muito não ter noção de TV. Porque a última coisa que o Carelli quer é que uma planta inútil, feito WL, tenha qualquer tipo de vantagem. O cara não serve pra nada, porra. Então, na minha humilde opinião, o César, nesta questão específica, está delirando. Então, vamos começar... Ele já não é mais inocente. Ele já não é mais inocente. Por favor, Bárbara Sérgio. Olha, Chico Barler, eu fiquei surpresa com você falando que o César não é inocente, pô. Achei que você ia contra a manada. Mas é... Não é. De fato, de fato, isso não faz o menor sentido. Acho que a pior coisa que poderia ter acontecido na vida do Black foi a vitória dessa prova do fazendeiro. Porque aumentou ali os dias dele na casa, senão ele já teria vazado. E está sendo uma tortura que a gente está assistindo, né? O público... É gostoso pra quem não gosta dele. Eu chego a ficar com um pouco de dó. Mas pra quem não gosta dele, está sendo maravilhoso. Porque uma cariuxa da vida que saiu rejeitada, sai e descobre aqui fora. Agora o Black está descobrindo tudo lá dentro. É como se ele já tivesse sido eliminado, né? E as informações, a cabine de descompressão está sendo lá dentro. Então, primeiro começou com a saída da Alicia. Aí veio a plaquinha de perdido, né? Aí depois a casa inteira contra ele. E aí agora ele está só descobrindo cada vez mais coisas e se perdendo, né? Até naquela festa com o Chai, quando ele fala absurdos ali, fala que não precisa do público, né? Se perde completamente. Eu até postei que a impressão que eu tenho é que ele sente que já está eliminado e é uma conversa que ele teria com alguém que ele conhece, alguém da família. Que é aquela coisa da revolta, assim, de quando você perde. Mas ninguém vai saber dessa conversa, né? Fica ali no íntimo. Agora a conversa dele foi transmitida nacionalmente ali. E aí ele está se prejudicando cada vez mais. Então, pro Black, essa vitória na prova do Fazendeiro foi a pior derrota. Boa! Mas, ô Bárbara, ao mesmo tempo, eu acho que o César, eu concordo plenamente, eu acho que ele está fazendo o jogo mais burro possível o tempo todo. A gente vai falar muito dos absurdos que ele falou da Kali ontem, defendendo a Kali, falando que ela não tem seguidor suficiente para ele achar bom ficar com ela. Mas, o que eu acho, ao mesmo tempo, aqui daí, olhando o programa, o jogo, e a nossa vida aqui fora, eu acho que o César, o tempo todo, ele foi muito programado para o que ele queria fazer lá dentro. A realidade se impôs. E aí agora, César está nu. César está completamente nu. E ele não tendo mais para o que fazer, ele se sentindo exposto e tal, ele vai tentando várias artimanhas, várias coisas que ele possa fazer, e que, enfim, nada do que ele tentou deu certo, porque ele queria que era encantar o público de alguma maneira que for. E eu acho que isso é muito interessante, cara. Eu gosto muito do César, quando, por exemplo, ele fica bêbado e começa a alugar o Chai, coitado. Pela primeira vez, eu tive uma empatia ali com o Chai, que eu achei que ele, porra, ele ali ficou tentando aguentar o César chato pra cacete, falando palavrão a festa toda, a madrugada toda, indignado, e repetindo sempre as mesmas coisas. Parecia aquela briga dele com o Lucas, que os dois ficavam falando hipócrita, subérbio, hipócrita, subérbio. Só que na festa era assim, eu não vou baixar a cabeça pra filha da mãe, ninguém. Mas, enfim, eu acho que, pra quem gosta de reality show, ter a oportunidade de ver, de certa maneira, um desmanche da pessoa a olho nu. Com brilho, seu amigo. Com coisas do jogo, tudo que tá acontecendo ali são coisas do jogo. Então, tá interessante de ver, porque são as ferramentas que ele tá conseguindo achar, são ferramentas que acho que ninguém consegue se preparar pra vivenciar isso num reality show, saber que tá ferrado, o poder dessa plaquinha perdida, acho que tem que ter até uma consideração da Record, do quanto que essa plaquinha perdida não é um recado muito forte pra galera lá dentro. É legal, eu acho que o efeito é legal, mas, sei lá, acho que deu uma acelerada numa narrativa do César lá dentro, que no final das contas, tá garantindo o assunto pra caramba, porque foi todo mundo pra cima dele, porque ele tá desesperado. Então, acaba sendo interessante a gente acompanhar o César, ele tá num... vou fazer uma metáfora ridícula aqui, não tá dando mais pé, ele não consegue mais, e ele não consegue mais nadar. A boia de salvação vai ser a eliminação dele, né, enquanto isso, lá, ele só vai se ferrar mais, ô Bárbara Sérgio. É, e eu concordo quando você diz que é aí que fica interessante assistir. Não por querer ver o sofrimento do outro, mas é que a gente vê a verdade, a humanidade, a gente, né, eu acho que é o que é mais de verdadeiro, porque o Black, ele jogou um jogo que foi muito confortável, e aí as pessoas não vão concordar, vão falar, não, ele ia pra cima, ele brigava, mas eu acho que foi confortável, porque ele fazia leituras que eram até óbvias, né, então, fulano saiu, ah, fulano tá cancelado, ah, cariúcha cancelada, a Jenny fez tal coisa, tava fácil essas leituras, e enquanto isso, ele tava assim, ó, fácil, fácil, ah, o jogo tá na minha mão, tô conseguindo controlar, e agora ele perdeu completamente o controle, e aí, é quando a pessoa perde o controle, que ela vai no, é no mais humano, assim, é onde a gente se identifica, é quando ele tá, ele chora, ele se perde, e ele fala palavrão, e ele tá perdido, a placa da Alicia fez muito sentido, ele tá perdido, né? É, perfeito, e é legal, porque normalmente as pessoas demoram, ou tem um processo diferente, de aceitarem que estão mal aqui fora, não vou nem usar o termo cancelado, porque eu não acho que seja o caso de cancelado do César, ele não fez nada grave lá dentro, né? Ele só jogou mal, acho que ele fez um monte de opção que o público não gostou, mas ele tá rendendo muito, né? e eu acho que ele consegue realmente, como a senhora falou, dar esse aspecto humano, porque ninguém tá preparado pra reagir a isso lá dentro, pô, se o cara mudar totalmente quem ele é lá dentro, quem é o César, sabe? Então ele fica tentando procurar culpados com uma produção que colocou uma prova pro WL ganhar, né? Como, pô, então é interessante, tá interessante de assistir, muita gente fala que o César não deveria ter aceitado a Fazenda, eu concordo, mas cada vez mais dou graças a Deus que ele aceitou, porque tá muito interessante de acompanhar, tá muito legal de acompanhar, e esta Fazenda seria totalmente outra sem a presença do César, seria muito menos interessante, porque toda história precisa de alguém, ali ó, articulando, fazendo as coisas raras, que no começo muita gente achou que seria o Tomzão e o Laranjinha e a Simeone, o César fez muito mais que eles, foi muito mais importante em vários momentos, na minha humilde opinião, embora eles todos tenham sido importantes também. O pessoal tá mandando superchat, tem muita gente querendo falar com a gente, graças ao bom Deus, queria agradecer todo mundo que está aqui conosco, estamos começando aqui o Central Splash, conto com o seu like, conto com o seu like, estamos aqui de segunda a sexta, às 18 horas, e também tem o Splash Show todo dia às 13. Fala pra nós aí, ô Xoingueira, quem que tá tentando conversar com a gente? Miriam Rodrigues, boa tarde, Chiqueira e Bárbara. O Black falou que a Kali prejudicou o jogo dele, mas foi o contrário, beijos, nós vamos conversar muito sobre esse casal, já já, Miriam, mas eu, olha, eu vou deixar pra já já, vou deixar pra já já, minha humilde opinião sobre esse caso, e a Bárbara, eu tenho certeza que tem muito pra falar também, obrigado Miriam, o que mais? Etienne Lopes, Chico, estou aqui representando a Nação Barneira pra te falar que não largamos sua mão nem na ausência da pracinha, jamais, jamais, mais beijocas pra dupla, boa semana, obrigado gente, eu tô tendo uns problemas pra resolver, e daí o CBO não deu pra fazer hoje, mas voltaremos em breve com muita alegria e muita satisfação, obrigado, o que mais? Jair Melo Franco, que tal o debate magia da Nádia com todos dos players? Eu vou ser trucidado, eu vou ser trucidado, porque pra onde eu olho, em todos os grupos que eu tô, é só a galera destruindo a Nádia, eu nem consigo mais defender, a Bárbara mesmo, eu tô quase mutando a Bárbara no Twitter, porque o nível, o nível de hate que a grande dama dos realities sofre é impressionante, ai Chico, tá difícil, tá difícil com a Nádia nessa nova versão, que mais? vamos ver, fala Chiqueira, alô Pedrinho, temos três grupos hoje, os rejeitados, os escorados e os carregados, concordas? Gostei da análise do Pedrinho, é boa hein Bárbara, os rejeitados, os escorados e os carregados, os carregados seriam nos braços do povo, talvez? Talvez, obrigado Pedrinho, demais. Miriam Rodrigues, complementando, o tombo do Black só é maior por conta do tamanho do ego dele, nunca erra, a culpa é de todos, menos, é isso Miriam, é isso, se um cara um pouco menos cabeça dura, o próprio Tomzão, o Tomzão é um ótimo exemplo de jogo de cintura, o Tomzão conseguiu reconstruir e refazer a história dele lá dentro com muita habilidade e ele teve a sorte de poder fazer isso com calma. Ontem, aquele VT dele chamando o André e o André fazendo um depoimento do Orkut em homenagem a ele e tal, eu acho que é muito emblemático nesse sentido, acho que o Tomzão conseguiu reescrever a própria história dele porque teve essa inteligência emocional que o César Black realmente não está sabendo concatenar, né, Oba? É que o Tomzão soube dar uma recuada, ele soube usar o momento da trégua ali e o César não fez isso, ele só vai para cima, para cima e aí vê que está errando e fala, vou me entregar, é isso, vou parar de atirar e vou me entregar e o Tomzão não, Tomzão, vou me esconder então atrás dessa moita, vou pensar numa nova estratégia, vou ficar quieto para esquecerem que eu estou aqui e depois eu apareço, acho que o Tomzão foi muito mais inteligente, deu essa recuada, deu essa trégua, se o Black depois daquela briga do Lucas, por exemplo, tivesse parado de usar aqueles argumentos, tivesse dado uma recuada, ficado mais quietinho para esquecerem que ele está ali, quem sabe, talvez não teria se tornado um favorito como o Tomzão não virou, mas teria melhorado a situação dele, né? O grande lance qual é? Quem que é mais legal de assistir? o César ou o Tomzão? Eu prefiro um milhão de vezes o César, porque o que a gente quer é ação, é emoção, é televisão, é Hollywood, então eu entendo a estratégia, para o Tomzão é ótimo, né? Mas para nós é mais ou menos, é frio. Para o César é ruim, concordo, mas para nós, imagina só essa fazenda sem o César, pô, o César merece uma estátua em Tapicirica da Serra, essa é a minha humilde opinião. Enquanto vocês vão dando like, se você já deu like e está sem saber onde mais clicar, o que eu faço aqui para ajudar, inscreva-se. Nós estamos quase batendo meio milhão de seguidores aqui no canal de Splash, se bater meio milhão antes do Natal, vai vir, o UOL vai mandar um kit de Ano Novo para nós aqui, Peru dobrado, então assim, conto com vocês, conto com vocês, por favor, tá legal? E além do que, tem vantagem... Garanta ou o Peru, né? Garanta o Peru em dobro para a galera do Central Splash e do Splash Show. É muito importante isso, tá legal? É muito importante, e só quem é inscrito pode comentar, então às vezes você está querendo falar assim, pô, discordo desse careca desgraçado e tal, e aí não consegue porque não é inscrito. Então vem, vem conversar com a gente, vamos ser felizes, todo mundo junto. ou...